Meu boa noite a todos e a todas, muita alegria que declaro que, havendo o quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, no dia 25 de novembro de 2013, sendo realizada na UNOESC de Xancherê. Portanto, sinto-se todos bem-vindos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta 25 de janeiro de 2013, sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei complementar número AJG 011, barra 2013, que altera dispositivos da lei complementar número 2918, barra 2006, de 6 de outubro de 2006, Código de Obras, alterada pela lei complementar número 3430, barra 2012, da outras providências. Correspondências recebidas. Do senador Luiz Henrique, informando o recebimento do ofício FC 818, barra 2013, que solicitava que fosse instituído plebiscito um ano antes das eleições, a fim de que a população elenque as prioridades que deverão nortear a administração vindoura. Do deputado Esperidião Amin, informando o recebimento do ofício nº 805, barra 2013, para que fosse instituído plebiscito um ano antes das eleições, a fim de que a população estabelecesse as diretrizes e necessidades que deverão nortear o mandato do gestor público que for eleito. da Bugil Tratores Limitado, agradecendo moção de congratulações da autoria do vereador Ivan Marques. Do senador Luiz Henrique da Silveira, encaminhando o ofício 2003, barra 2013, da Secretaria de Estado da Casa Civil, referente à melhoria de vencimentos dos policiais civis do Estado de Santa Catarina. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de obras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 47.781,19, data de emissão 1º de 11 de 2013. Da Câmara dos Deputados, informando o recebimento do ofício FC 650, barra 2013, que anexou cópia da moção nº 65, barra 2013, moção de apelo pela rejeição do projeto de lei nº 4.330, que trata da lei das terceirizações. Foi comunicado que o pedido foi registrado junto ao órgão competentes daquela casa. Da comunidade de Santa Luzia, convidando para participar da festa da padroeira Santa Luzia a realizar-se dia 8 de dezembro de 2013, a partir das 10h30, com a missa, às 12h, almoço e à tarde, música e dança. Da Secretaria Municipal da Educação, junto com o CEMEIS, convidando para a primeira noite cultural da educação infantil, de 27 de novembro, às 19h, no anfiteatro da UNOESC. Do gabinete do secretário de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina, informando o recebimento do ofício FC 843, barra 2013, que solicitava a instalação física de uma delegacia especializada da mulher e, junto a tal estrutura, a aquisição de uma viatura e efetivo necessário para colocá-lo em funcionamento. Foi comunicado que o pedido foi encaminhado ao delegado civil da Polícia Civil por meio de guia de despacho. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, respondendo ao requerimento número 44, barra 2013, do vereador João Paulo Menegate, que solicitava cópias do edital de remoção e lotação dos professores das escolas municipais e o quarto de vagas de cada escola do município. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, informando o recebimento da indicação número 242, barra 2013, do vereador Fernando Calfas, solicitando a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas no município. Foi comunicado que, no momento, é impossível a implantação de serviço pela municipalidade, não só por razões técnicas, como também orçamentares. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, informando o recebimento da indicação número 245, barra 2013, do vereador Fernando Calfas, que solicitava que fosse encaminhado à Câmara projeto de lei instituindo o programa de incentivo à produção primária. Foi comunicado que o projeto está sobre análise de viabilidade pelas assessorias jurídicas do município. Tão logo seja concluída a análise, a Câmara será informada da decisão tomada pela administração. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, informando o recebimento da indicação número 256, barra 2013, do vereador Fernando Calfas, que solicitava que fosse encaminhado à Câmara projeto de lei instituindo o programa de incentivo à produção leiteira e arrecadação de tributos. Foi comunicado que o projeto está sobre análise de viabilidade pela assessoria jurídica do município. Tão logo seja concluída a análise, a Câmara será informada da decisão tomada pela administração. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, informando o recebimento do requerimento número 21, barra 2013, do vereador Fernando Calfas, que solicitava informações a respeito da implementação das leis 3.501, barra 2013, número 3.505, barra 2013, número 3.515, barra 2013 e número 3.530, barra 2013. Com relação à lei 3.501, cadastro para bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing, foi comunicado que o serviço já está em pleno funcionamento. Em relação à lei número 3.505, barra 2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, foi comunicado que o Conselho está em fase de implantação. Com relação à lei 3.515, barra 2013, proíbe o uso de fogos de artifício, sinalizadores, show pirotécnicos em boates, bares, teatros, foi informado que a norma já está em pleno vigor com fiscalização do Corpo de Bombeiros. A respeito da lei número 3.530, que institui a Feira da Economia Solidária, foi comunicado que a Secretaria da Assistência Social ficou encarregada de fazer o cadastro prévio das pessoas interessadas em participar da feira, visando sua efetiva implantação. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, respondendo à indicação número 317 do vereador Ivan Marques, para que fosse encaminhado o projeto de lei complementar à Câmara, alterando o parágrafo segundo do artigo 20 da Lei Complementar nº 3.376, barra 2011. Foi comunicado que, no momento, o seu acolhimento não é possível, como não recomendado, em razão de contribuir diretamente para o aumento de despesas total de pessoal, cujo patamar já está acima do percentual máximo estabelecido pela Lei da Responsabilidade Fiscal. Moções. Moção nº 84, barra 2013, dos vereadores Áureo Luiz Galvani e Fernando Calfas. Indicações. Indicação nº 321, barra 2013, do vereador Ivan Marques. Indicação nº 322, barra 2013, do vereador Áureo Luiz Galvani. Indicação nº 323, barra 2013, do vereador Áureo Luiz Galvani. Indicação nº 324, do vereador Fernando Calfas. Indicação nº 325, barra 2013, do vereador João Paulo Menegate. Indicação nº 326, barra 2013, do vereador João Paulo Menegate. Indicação número 327 do vereador João Paulo Menegat. Indicação número 328, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Indicação número 329, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 028, barra 2013. Projeto de lei número 30, barra 2013. Projeto de lei número AJG 063, barra 2013. Projeto de lei número AJG 064, barra 2013. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 024, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas. Projeto de lei número 025, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas. Projeto de lei número 031, de autoria do vereador Adriano de Martini. Projeto de lei complementar número AJG 010, barra 2013. Que dispõe sobre a concessão de bônus de pontualidade, contribuintes do IPTU e da OTS Providência. Era isso, senhor presidente. Agradeço o primeiro secretário. E nesse momento passamos ao período da palavra livre. Inicialmente o Partido dos Trabalhadores, vereador Adriano de Martini, por até cinco minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimento em especial ao Genésio Teo, reitor da Universidade Nuesc Xancherê. Ao professor também coordenador do curso de Direito da Nuesc Xancherê. Cumprimento a todos os acadêmicos e acadêmicas presentes nesta sessão, nesta noite. Cumprimento também em especial aos moradores próximos aqui do bairro Vila César, também da rua Sergipe, que também estão nos acompanhando nesta sessão. Cumprimento ao Alessandro, Agenda 21, ao Emanuel, aos funcionários desta casa, à imprensa que nos acompanha. E também a todos que nos acompanham através da TV Câmara nesta noite. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha, muito orgulho que estamos hoje na universidade, na UNOESC Xancherê. Universidade essa que também fez parte da minha vida, onde pude, por quatro anos, cursar também, sentar numa cadeira dessa universidade, o curso de administração empresarial, e aí no ano 2009 também me formando, bacharel da administração empresarial aqui nesta universidade. Então é um orgulho para a gente hoje estarmos aqui também, dando esse retorno também na Câmara de Vereadores, mostrando também para vocês, senhores acadêmicos, a importância também do trabalho do Legislativo Xancherense, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos munícipes da nossa querida cidade. Gostaria de, nesta noite, apenas trazer uma prestação de contas. Estivemos, no último dia 18, em viagem oficial à capital do Estado, juntamente com o vereador Ivan Marques, com o prefeito Miri, e demais lideranças também xancherenses, acompanhando a abertura do edital da continuidade das obras da BR-282. Na oportunidade, sete empresas estiveram entregando seus envelopes, suas documentações, e que o pessoal que coordenava todo o processo acabou fazendo uma proposta de acordo, para que no mesmo dia, ou talvez no dia seguinte, que era na terça-feira, pudessem ser abertos os envelopes, para assim sabermos qual seria a empresa que ganharia esse processo, para continuar as obras da BR-282 aqui em nossa cidade. No entanto, como existia uma empresa argentina, ela resolveu também fazer o trâmite normal, concedendo aí os prazos legais, através da legislação, e que fossem, através dos cinco dias úteis, publicados no Diário Oficial da União, também para que, posteriormente, pudesse ser apresentada a empresa vencedora do certame. A expectativa é para que, até o final dessa semana, realmente aconteça a abertura dos envelopes, para sabermos qual é a empresa que estará continuando as obras aqui da BR-282, em Xancherê. E estaremos também acompanhando, atentos também, acompanhando todo esse processo. Por demais, também gostaria de trazer presente, nessa noite, uma informação que obtivemos, através da imprensa também, que o grupo de empresários xancherenses estão estudando a viabilidade de trazer trabalhadores haitianos para trabalhar no nosso município, aqui em Xancherê, em torno de 600 trabalhadores, como foi veiculado na imprensa. E demonstrar aqui nossa preocupação, enquanto legisladores, nossa preocupação, enquanto cidadãos desse município, porque, qual que seria a estrutura que o município teria que criar para atender todas as pessoas que viriam de fora? Falo disso, a questão da estrutura, tanto na saúde, na educação, na assistência social. Então, qual seria o desembolso que o município teria que fazer para que esses trabalhadores viessem atuar aqui no nosso município? Sabemos que temos que ser solidários também com os trabalhadores, com as situações adversas que acontecem no mundo, mas precisamos também analisar qual é a viabilidade de tudo isso, talvez trazer a mão de obra somente para as empresas, mas não avaliamos o impacto que trará para a sociedade como um todo, o impacto que trará para os cofres do município de Xancherê. Então, deixo esse recado também, para que também as pessoas fiquem atentas e acompanhem os debates no que tange a essa questão. Aproveito também, nessa noite, e finalizando meu pronunciamento, apresentamos hoje, em primeira votação, o projeto intitulado Minha Cidade Limpa, onde faz com que o município, se aprovar dessa lei, crie um programa educativo, trabalhando a questão da coleta seletiva, da separação dos materiais, e também a colocação de lixeiras em todos os estabelecimentos públicos, as ruas, avenidas, praças, em parceria com as entidades privadas do nosso município, com as empresas, para também deixar a cidade um pouco mais limpa, em consonância também com o plano municipal de resíduos sólidos, que é a coleta seletiva que está sendo implantada no nosso município, e começou a funcionar a partir do dia 5 de novembro deste ano. Também temos uma indicação, na qual peço apoio aos demais vereadores, que é a alteração, a gente está pedindo a alteração da lei do Pão da Vida, encaminhando uma indicação com o projeto em anexo, para que o Executivo Municipal possa fazer essa alteração do projeto Pão da Vida, para abranger mais pessoas nesse projeto, que segundo o Secretário de Desenvolvimento Social, Dionísio Cole, disse que é um programa efetivo, que está dando resultado, então estamos pedindo também que seja ampliado, dando verdadeiramente a função social para o projeto que foi criado em 2011. Não mais, agradeço a cada um, a cada uma, presentes nessa noite, peço que acompanhem os trabalhos da Câmara de Vereadores, e desejo a todos uma boa noite e uma boa sessão. Agradeço ao vereador Adriano, passo a palavra ao PSDB, vereador Wilson Martins dos Santos, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, acadêmicos, acadêmicas, professor Genésio, professor Vinícius, nosso boa noite, todos os que nos acompanham aqui da plenária, que nos acompanham pela TV Câmara. Gostaria de agradecer a presença de todos os acadêmicos, eu fui acadêmico da UNOESC, mas na época, campus de Chapecó, colega de faculdade do professor Vinícius, naquela época ainda não havia o curso de Direito aqui, e nós tínhamos que fazer esse deslocamento. Então, a gente pôde perceber que a estrutura da universidade desenvolveu muito nesse período, já são 12 anos praticamente de formado, e a gente percebe o quanto a UNOESC tem investido e produzido cultura, produzido qualidade intelectual nos acadêmicos que por aqui passaram, e que deixam aí o exemplo de grandes obras, grandes políticos, pessoas que tiveram a sua graduação, então podem pôr em prática aquilo que aprenderam aqui nos bancos universitários. Minha esposa hoje é acadêmica aqui, minha irmã também, então a gente pode acompanhar de perto e certificar que, de fato, gera mudança positiva e agrega muito na vida acadêmica das pessoas que aqui têm a oportunidade de participar e de frequentar. Dizer também que, sobre essa questão de abertura de mercado, de trazer para cá trabalhadores de outros países, a gente se solidariza também aos empresários que têm muita oferta de emprego hoje que não está sendo absorvida. Nós percebemos que o pessoal prefere, muitas vezes, ficar no seguro-desemprego e deixando as empresas aí com... Ainda mais agora, nessa época de final de ano, a gente tem acompanhado uma oferta muito grande e pessoas que não estão buscando, de repente, essa opção de trabalho e é uma alternativa de a gente poder trazer para cá, de repente, mais pessoas para trabalhar e poder construir o desenvolvimento da nossa cidade. A gente não pode ficar também à mercê ou ficar eternamente esperando para ocupar essas vagas de emprego. Nós percebemos que existe abertura, inclusive para médicos, a gente trouxe para cá profissionais para cobrir algumas lacunas, e eu penso que essas alternativas devem ser bem aproveitadas. Então, outro questionamento que eu gostaria de trazer nessa noite, até a título de discussão, diz respeito à questão do princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Então, se tiver algum acadêmico de direito aqui, vai poder entender um pouco melhor como é que funciona esse princípio. e que no nosso atual ordenamento não tem sido plenamente respeitado. Vivemos recentemente o episódio de prisões por conta do mensalão, e a gente tem percebido o tratamento que a justiça está deferindo a algum daqueles políticos que, de forma questionável, mantiveram aí uma conduta não adequada, usando de um artifício agora para poder responder uma prisão domiciliar, benefício esse que não é concedido para a maioria dos presidiários. Então, enquanto políticos, enquanto pessoas que trabalham, prestam serviço público, nós temos que ter essa preocupação de zelar pelo patrimônio público, de zelar pela reputação da sociedade. e temos que estar aqui, sim, para defender a moral, defender a boa-fé dos eleitores e da população brasileira. Então, o que eu tinha para dizer era isso. Uma boa noite a todos. Agradeço a manifestação do vereador Wilson. Passo a palavra ao PMDB, vereador Adenilso Biasuz, por até cinco minutos. Cumprimento inicialmente o presidente desta casa, o vereador Fernando Calfas, os demais vereadores, a senhora vereadora, o professor Genésio Tell, o professor Vinícius, todos os acadêmicos e acadêmicas aqui da UNUESC, os funcionários da Câmara, enfim, a todos que nos acompanham nesta sessão. Num primeiro momento, na condição de líder do prefeito, eu gostaria de tornar público a todos o que a administração pública atual está fazendo, de fato, para mudar a vida das pessoas, sobretudo em relação aos acadêmicos, aos jovens que estão aí emergindo no mercado de trabalho. Todos nós sabemos, e eu também passei pela universidade, que nos preocupa não apenas concluirmos o curso, como também ingressarmos no mercado de trabalho. E para que nós possamos ter oportunidade, seja em qualquer área que nós formos atuar, a nossa economia precisa estar aquecida. Nós precisamos ter emprego, nós precisamos ter renda. E esta administração atual, desde o primeiro dia que assumiu, está preocupada com isso. E relatarei algumas ações efetivas que já foram feitas e que, num futuro imediato, já trarão resultado, no sentido de não só nós empregarmos toda a mão de obra aqui de Xanchirei, da região, como também, quem sabe, nós possamos aí fazermos com que pessoas que vivem em condições subhumanas em outros países também consigam a seu lugar ao sol aqui no nosso município. Nós já conseguimos, em dez meses de administração, investimentos que, com certeza, vão marcar época aqui na nossa cidade. O primeiro deles já se confirmou para a próxima quinta-feira. A Conab vai instalar uma unidade de 30 milhões de reais, um investimento direto, sem contar que é um armazém que vai beneficiar toda a nossa região, até porque é um dos seis armazéns que vão sair em todo o território nacional. Então, o Xanchirei ficou com um deles. Além disso, a Cooper Alpha já garantiu, já está investindo mais de 100 milhões de reais aqui para a Xanchirei. Nós também temos a Coamo, que está para se instalar uma unidade aqui com investimento altíssimo também. A Raftec, que é uma empresa extremamente idônea e pujante do ponto de vista econômico. Há pouco tempo, ou algum tempo, nos deixou, foi a Chaxim e hoje está retornando. No início do ano que vem, já estará iniciando as atividades aqui em Xanchirei com emprego direto em torno de 300 vagas. Também temos uma empresa de telemarketing que confirmou a vinda aqui para a Xanchirei. Empregos diretos e imediatos em torno de 500 a 600 vagas. com possibilidade de em dois anos chegar a 1.200 empregos. Além disso, temos o contorno viário leste que vai possibilitar que também, além do desenvolvimento econômico, o vereador Wilson, também haja o desenvolvimento social, porque nós vamos poder expandir a nossa cidade para aquela região. A nossa cidade, que hoje está atrofiada, temos problema de trânsito, e isso impõe que a administração consiga expandir, sobretudo, o centro da nossa cidade, que hoje está atrofiado. Enfim, temos também recursos já garantidos para terminar o acesso da empresa Onibon, que vai começar a fazer um novo investimento e alto aqui no nosso município, o acesso também da empresa Cordeiro. Enfim, são N ações, mais de 30 milhões também, que no início do mês que vem o governador virá aqui para dar ordem de serviço, que é a de pavimentação urbana. Enfim, nós temos vários indicadores que dão conta de que a Xancherê vai começar um novo ciclo de desenvolvimento. E nesse contexto, eu quero também incluir o Nuesc. Até hoje, nós pensarmos de 10 anos para cá, a UNOESC foi fundamental não só para formar pessoas, para formar mão de obra, mas também para gerar o desenvolvimento econômico. Todos nós sabemos que depois que a UNOESC se implantou aqui em Xancherê, houve valorização dos imóveis, pessoas de outras cidades vieram aqui estudar, o setor de serviços restou aquecido, enfim, a UNOESC também tem uma participação efetiva e ativa e proativa no desenvolvimento que existiu ao longo, sobretudo, dos últimos 10 anos. Mas só o Nuesc não basta. Nós precisamos trazer mais empresas. Xancherê há mais de 10 anos, eu acho que está com 40, 45 mil habitantes. Isso é um indicador de que a cidade está estagnada e nós precisamos fazer a cidade crescer. E dentro desse contexto também, vereador Wilson, nós, eu acho que não há nada demais de nós trazermos mão de obra de haitianos aqui para Xancherê, se houver essa possibilidade, até porque já estamos importando médico. Já estamos importando médico. eu vejo uma universidade como a Nuesc não ter curso de medicina. E se fala que falta médico no Brasil, mas se falta médico é porque novos cursos de medicina não são abertos. Que mão de obra e jovens que querem ingressar na faculdade de medicina tem os montes. Então, isso é falta de planejamento do governo federal. A Nuesc, que é uma universidade de excelência em vários cursos, por que não tem a faculdade de medicina aqui em Xancherê? Direito tem aqui, tem em Xaxim, tem em qualquer cidade. Agora, medicina, que é uma área importantíssima para a nossa vida, do dia a dia, aí o governo federal não se importa em formar novos médicos. Então, eu concordo com o vereador Wilson, quando diz que nós podemos também ser solidários com pessoas que vivem em condições subhumanas. Se o brasileiro não quer trabalhar, se tem vagas disponíveis, e os empresários precisam produzir, precisam crescer, nós também precisamos trazer mão de obra. Se for o caso, vamos trazer os haitianos também. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui é de que esta legislatura, esta administração, estão preocupados em fazer a coisa acontecer aqui na nossa cidade. e podem ter certeza que em poucos dias todos vocês aí terão boas notícias. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer também a oportunidade que a ONUESC nos dá de vir aqui trocar ideias com pessoas que no amanhã estarão no mercado de trabalho em posições importantes. Com certeza, muitos políticos, muitos juízes, muitos promotores virão aí dessa plateia, dentre outras atividades também importantes para o nosso dia a dia. Então, obrigado, agradeço a oportunidade e uma boa sessão a todos. Agradeço a manifestação do vereador Denilso Biasuz. Palavra com o vereador Áureo Luiz Galvani, por até cinco minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, companheiros vereadores, companhia vereadora Cirlei, ao Genésio Théo, vice-reitor da ONUESC, professor Vinícius, coordenador do curso de Direito da ONUESC Xancherê, os funcionários também da ONUESC, aos alunos, professores, coordenadores que se fazem presente nesta sessão, funcionários também da casa e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, o nosso boa noite. Quero mandar um abraço muito especial também ao Alessandro e que você leve um abraço especial a todos os atletas e ao professor da Associação de Pais e Amigos do Futsal de Xancherê que no fim de semana conquistaram aí o Circuito Catarinense de Futebol de Salão. Meu amigo Zacarão também, boa noite, obrigado pela presença e os colegas de imprensa. É muito importante fazermos parte desta sessão itinerante aqui na UNOESC de Xancherê porque nós estamos hoje aqui falando para pessoas formadoras de opinião, vereador Wilson, vereador Viasuz. E o que tu colocaste aqui em relação ao que está vindo pela frente no município de Xancherê é muito positivo e a UNOESC sem dúvida nenhuma tem um papel importante na formação não só de profissionais mas também na formação de cidadãos aqui no nosso município. Quem sabe um de vocês aqui que está acompanhando esta sessão num futuro próximo não seja um vereador não seja um vice-prefeito não seja um prefeito um deputado um senador ou até mesmo um presidente da república. Por isso muito obrigado pela presença de vocês que nos honram com a presença nesta noite. Também sou solidário na questão do que falou o vereador Wilson o vereador Biasuz quando se fala em trazer mão de obra aqui para o município de Xancherê a própria Cirlei Menegola que é empresária nos falava da dificuldade de encontrar mão de obra aqui no município de Xancherê e com o futuro próximo com novas empresas é claro que haverá necessidade de se trazer mão de obra aqui para o município de Xancherê então por isso mesmo também fico solidário às colocações dos dois vereadores trago na sessão de hoje também duas indicações e duas indicações que se combinam a primeira que trata da recuperação da rua Tocantins até a rua André Miranda e consequentemente a outra indicação que fala e sugere o executivo municipal para que termine o calçamento da rua André Miranda porque aquele lado da cidade aquela parte do município hoje está em crescimento nós temos hoje obras no valor de 16 milhões de reais para quem não sabe estão lá reforma da subestação da Celesc deverá ser concluída até o dia 15 de dezembro que vai atender toda a região oeste e extremo oeste de Santa Catarina e a terraplanagem pronta para quem quiser ver também da nova subestação de energia elétrica que vai atender o município de Xancherê o município de Xaxim e toda a área de abrangência da Iguaçu Energia investimento de mais de 4 milhões de reais que deverão ser concluídos num prazo de um ano então quer dizer então para que isso aconteça para aquela região há necessidade de que essas obras sejam feitas até mesmo porque equipamentos caríssimos estão chegando naquela região caminhões com transformadores de mais de 40 toneladas estão indo para aquela região então precisa ser feito um trabalho e eu tenho certeza que a administração municipal através da Secretaria de Obras estará atenta a isso para que nós possamos realmente trazer para aquela região um desenvolvimento muito maior e também peço aos senhores vereadores o apoio à moção 84-2013 que juntamente com o presidente desta casa vereador Fernando Calfas nós ainda conversávamos quando a Associação Chapecoense de Futebol conseguiu o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de que a gente pudesse fazer uma homenagem à Associação Chapecoense e talvez essa seja a hora o município de Chanchere através da Câmara de Vereadores faça uma moção e que essa moção seja encaminhada à diretoria aos jogadores e toda a comissão técnica da Associação Chapecoense de Futebol por ser o clube representante da região oeste de Santa Catarina como clube profissional e como hoje clube presente na elite do futebol brasileiro não tendo mais a colocar agradeço a presença de todos e desejo uma boa sessão agradeço a manifestação do vereador Áureo passa a palavra ao PPS doutor Flávio Filap por até cinco minutos boa noite senhor presidente cumprimentando o nosso presidente cumprimentando a todos os demais vereadores a nossa vereadora cumprimentar o seu genésio TEL o anfitrião hoje nesta jornada cumprimentar o Vinícius coordenador do curso de direito doutor Vinícius cumprimentar o Zacarão nosso vereador recente na legislatura passada cumprimentar os moradores aqui da região que se fazem presente cumprimentar os nossos funcionários a imprensa e especialmente aos acadêmicos que estão aqui hoje à noite participando dessa sessão evidente que hoje é uma sessão mais resumida uma sessão que a gente limpou algumas coisas até da pauta para que ela fosse uma sessão mais rápida mais leve até para não se estender demais nos temas mas gostaria de dizer que há uma grande honra de nós podermos estarmos aqui e até emocionante porque foi justamente aqui que nós viemos tomar posse no dia 1º de janeiro de 2013 então é sempre bom voltar aqui seu Genésio e dizer que o senhor está de parabéns inclusive já temos aprovado a placa né dona Sirley né de sua iniciativa em sua homenagem pelo longo do trabalho ao longo dos anos da sua contribuição que tem sido para a educação do oeste de Santa Catarina e dizer que isso é muito importante porque nós precisamos justamente de pessoas que façam tenham essa compreensão do que representa o ensino para uma região para o desenvolvimento de uma região porque nós pensamos hoje se nós continuarmos sempre aqui cada vez que vem uma empresa que vem aqui apenas para comprar milho e vender milho comprar saco de soja e vender saco de soja nós vamos continuar como disse o vereador Biasuz por mais 20 30 anos somente fazendo a mesma coisa o município cresce cresce a arrecadação aumenta a arrecadação aumenta quando o seu Avelino assumiu a prefeitura em 2002 a arrecadação do município não passava era menos de um milhão de reais hoje a arrecadação do município beira os sete milhões de reais então é nesse período evolutivo que dá para se dizer relativamente rápido são oito anos do seu Avelino mais quatro do prefeito Bruno são doze mais um ano agora são treze anos em treze anos nós tivemos do ponto de vista de arrecadação significativo menos de um milhão para quase sete milhões então isso é importante agora nós temos que dar um salto de qualidade e o salto de qualidade é trazer empresas que pensem em algo diferente e que façam algo diferente e não apenas com o envolvimento do que é o nosso setor de agroindústria que é um setor forte é um setor dinâmico é um setor que tem inovado muito mas que nós precisamos para o desenvolvimento do município diversificar esses investimentos e aí entra qualquer empresa que queira vir para Xancherê para fazer algo diferente é a primeira coisa que vão perguntar tá mas eu preciso então de alguma coisa na área de tecnologia eu preciso de engenheiros eu preciso de gente que conheça de computação eu conheço gente que conheça de sistemas eu conheço de pessoas que precisam algo de automação algo de designer tem algum profissional lá na região se nós tivermos e que ficarmos de braços cruzados e dissermos não não tem é óbvio que essa empresa não vai vir para Xancherê a gente se pergunta por que que Joinville é um polo tão pujante no estado de Santa Catarina porque lá tem grandes faculdades de engenharias as engenharias voltadas para engenharia elétrica engenharia mecânica computação automação industrialização por que que está lá por que que as empresas preferem ficar lá e não vem montar uma montadora como agora teve a BMW talvez a própria Audi a Mercedes já foi para São Paulo por que que vão se instalar em Joinville e não vêm se instalar em Xancherê porque os caras vão olhar para a mão de obra de Xancherê e é uma mão de obra sofisticada não é trazer haitiano para ser carregador de saco é uma obra é uma mão de obra qualificada vai dizer sim Xancherê tem para me oferecer não, não tem então não posso ir para Xancherê isso é óbvio então o ensino é fundamental o desenvolvimento é fundamental na área de educação como fazendo um paralelo nós na saúde se ficarmos apenas com um hospitalzinho que é atendedor de barriga ou só fizemos parto nós não vamos desenvolver nunca e não vamos nos tornar um polo de saúde de forma alguma nós temos que diversificar e por isso que nos últimos anos tivemos uma UTI adulta uma UTI neonatal uma gestação de alto risco cardiologia cirurgia cardíaca por que que veio todas as coisas novas veio porque se tem começou a trazer esses profissionais para cá e que quem sabe é um viés que a UNOES que ainda não entrou mais forte na área de saúde como diz o Biasuz quem sabe até uma faculdade de medicina só que faculdade de medicina não é só montar uma sala de aula e colocar as pessoas lá dentro tem que ter uma grande estrutura muito maior fora da universidade do que dentro da universidade a não ser que tivesse aí um hospital universitário como tem a veterinária e é porque é um polo de Santa Catarina a veterinária da UNOESC um dos cursos mais premiados do Brasil então chegou nisso porque se investiu porque se teve essa visão de fazer esse investimento então isso que é muito importante e eu no mais para encerrar dizer que é importante que você como acadêmico participe mais da atividade política do seu município para os que são aqui de Xenxerê para os que são fora de Xenxerê que participe eu tenho lido algumas algumas reportagens de céus de empresas que colocam o seguinte hoje nós estamos nos deparando que muitos dos acadêmicos estão saindo da faculdade apenas com conhecimento técnico são excelentes são ótimos mas só de formação técnica está faltando um pouco mais abrir a cabeça para compreender mais coisas do que está acontecendo no mundo então isso é importante é importante que se dê oportunidade professor Genésio para que a gurizada a rapaziada venha aqui participar disso e que eles acompanhem o desenvolvimento da sua cidade os que são de Xenxerê os que são de fora para saber o que está acontecendo no seu município porque é importante nós não podemos ser alienados de ficarmos só enfiados dentro de livro só dentro de ser expert naquela nossa profissão e falar qualquer coisa de qualquer outro assunto não sei não vi quantos habitantes tem em Xenxerê sei lá mais ou menos entre 40 e 50 gente se você não sabe nem o número de pessoas que vivem na tua cidade o que se desenvolve na tua cidade o que rola na tua cidade você está mais por fora do que a casca do ovo então nós não podemos tem que fazer isso tem que participar tem que ser atuante e você participe do centro acadêmico questione a direção questione o coordenador questione o diretor da escola que com certeza vocês serão alunos que sairão daqui muito mais bem preparados e com outra visão nós já fizemos isso e posso lhes dizer de cadeira que é muito bom e que a gente sai com outra visão da universidade quando a gente se envolve com questões até básicas do dia a dia mas só o fato de ramificar isso conhecer mais professor o diretor o coordenador etc já é uma alavanca para a gente sair não só graduado no seu curso e dizer eu sou bom na minha área e o resto não sei se o mundo está caindo ou não não façam isso se interajam com o mundo com as coisas que estão acontecendo porque se vocês não decidirem nós decidimos por vocês e com certeza muitas das coisas nós vamos decidir errado então nós precisamos que vocês interajam no mais uma boa noite obrigado a vinda de todos agradeço a manifestação do vereador Filap a palavra com o PTB vereador João Paulo Menegatti por até 5 minutos boa noite a todos cumprimentar aqui o presidente da casa cumprimentar os acadêmicos que estão nos assistindo cumprimentar o Ginésio cumprimentar o Vinícius cumprimentar a nossa professora também que está presente Fernanda bem eu vou fazer uma uma um retrospecto na realidade de algumas algumas coisas em nosso município me passaram essa semana que tem algumas algumas empresas indo embora do nosso município e algumas empresas grandes se isso se confirmar realmente fica bem complicado o nosso município temos algumas empresas no setor de escapamento algumas empresas no setor de metal mecânica motores elétricos que já foram embora infelizmente fábrica de chumbo que se encontrava aqui perto da pedreira empregava também algumas pessoas foi para Pinhalzinho onde provavelmente o João Rodrigues levou para Pinhalzinho então assim empresa de máquinas empresa de engenharia empresa de usinagem está sujeito fechar em nosso município há um grande indício que isso que essas empresas ou se mudem ou fechem em nosso município então nós não podemos deixar isso acontecer isso vai ser um retrocesso de 20 anos para o nosso município não de um ano 20 anos para o nosso município isso aconteceu em um período muito curto e empresas que pagam bem o seu trabalhador empresas que tem qualidade nos seus equipamentos e procuram ter lá uma mão de obra qualificada e para ter uma mão de obra qualificada se paga bem e é assim que funciona então a UNOES que qualifica muita gente larga muito profissional para o mercado qualificado onde essas pessoas elas tem o seu emprego elas correm de atrás e tem seu emprego e daí essa semana me deparei com a questão de algumas pessoas alguns empresários a SICS querendo trazer os haitianos ao nosso município não sei quantos é se é 100 200 300 400 não sei qual que é quantos haitianos vem para o nosso município não tenho nada quantos haitianos nada nada mas assim é um povo que vem aqui trabalhar tem alguns trabalhando em Chaxim ganhando salário mínimo 680 reais trabalhando 18 horas por dia no esquema de escravidão a escravidão legalizada no nosso país aonde temos governantes corruptos ministério público corrupto que deixa acontecer isso então eles vêm aqui sofrer também e ainda mandam a metade do seu salário para o Haiti a metade do seu salário para sua família uma pessoa vivendo com 300 reais no município de Chancherê ou município de Chaxim ou município de Chapecó com 300 reais essa pessoa não vive aí o que vai acontecer essa pessoa vai ficar doente vai precisar do hospital vai precisar de exames consulta raio-x remédio assistência social comida cesta básica e também essas pessoas vão precisar do aluguel social e quem paga essa conta essa conta quem paga somos nós é os contribuintes para o empresário vai custar 600 reais para o município vai custar 2 mil reais então é complicado façam essa conta além de tudo vem tirar emprego da nossa gente vem tirar emprego do nosso trabalhador tanta gente 5, 6 horas da manhã pegando ônibus para ir trabalhar em outras cidades e o pessoal querendo trazer gente do Haiti vários ônibus passam pela cidade 4, 5 horas da manhã recolhendo pessoas para ir trabalhar em outras cidades vamos dar oportunidade para essa gente aqui minha gente é isso que nós precisamos nós não precisamos trazer gente de fora nós precisamos sim dar oportunidade para o nosso povo para o nosso trabalhador valorizar o nosso trabalhador é isso que nós precisamos e falta muito emprego aqui no nosso município não tem muito emprego muita gente especializada mas emprego como eles querem trazer do Haiti tem de penca e tem muito emprego então tomara que aconteça todos esses milagres que foram prometidas na campanha eleitoral se trazer grandes empresas para o município se dar emprego para todo mundo tomara que isso aconteça se não amanhã ou depois infelizmente nós vamos virar uma cidade fantasma isso nós não queremos para o nosso município precisamos sim ir atrás desses empresários que estão querendo deixar o município para que eles não deixem para eles continuem em nosso município e trazer mais empresas isso sim a gente precisa até agora infelizmente foram só promessas de se trazer empresas isso e aquilo e até agora não vi nada muito obrigado senhor presidente agradeço ao vereador João Paulo palavra com o PSD vereadora Cirlei Menegola por até cinco minutos meu boa noite ao senhor presidente aos demais vereadores quero cumprimentar aqui o vice-reitor Genésio Tel em seu nome cumprimentar os demais professores e eu hoje estou usando a tribuna mais para falar um pouquinho com os acadêmicos que aqui estão hoje nos prestigiando obrigada pela presença não só dos acadêmicos mas de todos eu quero dizer que desculpe enquanto mulher eu estou aqui falando como vereadora e vou falar um pouquinho enquanto empresária eu quero dizer as mulheres que hoje estão aqui nesse recinto que como é bom ter a representatividade feminina também em nossa Câmara de Vereadores só que eu vou fazer uma reclamação e ela justa porque eu me sinto um pouco só enquanto mulher e nós mulheres somos a maioria criamos a outra menoria e somos um pouquinho na hora de votar nós temos que confiar no voto no voto para a mulher que se tivesse mais uma representante senhor prefeito para nos acompanhar até mesmo em viagens eu me sinto um pouco inibida viajar junto com os meus companheiros não por eles serem homens e nem por falta de respeito eu acho que eu agradeço a toda a os companheiros de bancada pelo respeito que sempre impuseram a minha pessoa mas eu estou aqui para falar um pouquinho quero dizer a vocês mulheres que nós temos tudo para conquistar o nosso espaço como aqui está sendo debatido muito a vinda dos haitianos a nossa cidade como aqui está sendo debatido muito também sobre empresas eu quero dizer enquanto empresária que nós também temos a nossa empresa em Xancherê temos empresa em Concórdia também e temos empresa em Catanduvas temos empresa em Chapecó mas eu quero dizer a vocês que a matriz é Xancherê e que os impostos são arrecadados aqui e não pela cidade onde a gente tem empresa espero que a Raftec ela não vai ser fechada em Xaxim e sim ela vai por uma extensão em Xancherê e que ela faça dessa extensão uma matriz onde se arrecada impostos para que o nosso município possa crescer um pouco mais mas quero dizer também aos acadêmicos e acadêmicas que bem colocou aqui o João Paulo e também o Filap que aqui falaram em mão de obra enquanto empresário eu quero dizer que mão de obra tem bastante e tem bastante vagas para ser preenchido nas empresas todo dia eu não participo da administração da nossa empresa mas eu vejo o meu marido a minha filha que hoje está na direção quase que da empresa onde o pai está fazendo a sucessão dela enquanto mulher eu quero dizer as meninas que estão aqui procurem o espaço de vocês que eles procuram mão de obra e não encontram mão de obra qualificada nem pagando bem que essa vinda dos haitianos seja ela uma mão de obra qualificada que é o que o nosso município precisa é o que os nossos empresários estão precisando que tenha qualificação que não seja mais um desses que estão aqui eu quero dizer ao Genésio Hotel parabéns pela universidade parabéns pela quando forma várias turmas que eu também já participei de muitas muitas formaturas e que é uma pena eu vejo tantos jovens que vêm de fora aqui na universidade que estudam um meio dia professor Tel e o outro meio dia tem tantas escolas profissionalizantes na nossa cidade tem a escola técnica tem o Senai tem o Sebrae tem o Senac eu quero dizer a vocês que procurem enquanto são jovem mais uma especialização além dessas que vocês estão hoje na cadeira da universidade que o futuro é todo de vocês eu quero dizer a vocês que a vida nos oferece nessa idade que vocês tem muita coisa boa para tirar proveito no futuro eu aqui eu não tenho vergonha de dizer que o meu estudo professor Tel foi até o segundo grau mas eu tenho mais de 50 certificados aonde sempre que aparecer um curso eu tentei fazer e me dedicar e me aperfeiçoar para hoje chegar aonde a gente chega não basta só um canudo de universidade não basta só você concluir aquele curso e dizer eu estou pronto para a vida a vida te oferece tantas oportunidades que você tem que ser igual a Bombril estar preparado para tudo seja lá como empresário seja como acadêmico de direito ou então numa medicina hoje aqui eu sei que a universidade tem medicina veterinária que está ajudando e colaborando muito no nosso município e quero dizer a vocês jovens que estão aqui aproveitem todas as oportunidades que tempo hoje vocês têm eu sei que muitos pais fazem sacrifício para manter os alunos a uma universidade mas vocês aproveitem esse momento aproveitem esse momento que tudo que você sabe não ocupa espaço e se tem uma coisa que ninguém tira de você é o saber é o aprendizagem eu sou a favor que traga sim pessoas de fora desde que sejam qualificadas porque a nossa cidade está os empresários estão sofrendo e sofrendo faz tempo por mão de obra qualificada porque gente que quer emprego tem bastante agora o que querem trabalho ou vão se dedicar para um trabalho uma especialização são muito poucos então eu quero dizer a vocês jovens acadêmicos aproveitem aproveitem tudo que a vida lhe oferecer e podem ter certeza que no futuro vocês vão lembrar do que essa vereadora está aqui hoje falando para vocês e passando o recado é como diziam os antigos desculpe mas o ar condicionado prejudica um pouco minha garganta como diziam os antigos cavalo encilhado só passa uma vez e eu na minha vida sempre que ele passou eu tentei montar as vezes eu caí mas caí de cabeça erguida e tentei novamente e hoje estou aqui representando as mulheres do nosso município mas gostaria que no futuro muitas mulheres que a mulher ela desculpe os homens mas a mulher ela tem um raciocínio mais rápido e ela atende várias coisas ao mesmo tempo então a vocês mulheres que hoje estão aqui eu desejo todo o sucesso que essa universidade está proporcionando e que o mundo também está cheio de oportunidades e aproveite aproveite para no futuro quem diz que nós não possamos ter não um prefeito e sim uma prefeita ou então em vez de ter uma vereadora desculpe vereadores e sete vereador mas que seja o contrário que tenha um vereador e sete vereadoras muito obrigada para finalizar a palavra a lei do vereador Ivan Marques por até cinco minutos senhor presidente senhores vereadores boa noite a todos que se fazem presença nesta noite só de maneira especial nosso amigo reitor professor Tel professor Vinícius coordenador do curso de direito me permita com muito carinho saudá-la também professora Fernanda qual tive a honra de ser o vosso aluno e ter aprendido muito durante o tempo que estive aqui com os professores desta instituição sempre um motivo de alegria quando a gente vem a esta casa quando a gente vem a universidade quando a gente vê os acadêmicos quando a gente vê os alunos quando a gente vê os professores os servidores e aqui vocês puderam entender um pouquinho de cada de cada pensamento de cada vereador os que são favoráveis à vinda dos haitianos os que são contrários os que pensam que a cidade tem que crescer com melhores salários os que pensam diferente que tem que pensar que pensam que tem que crescer com qualificação mas pensam acima de tudo porque essa é a liberdade a liberdade do pensamento do entendimento e no direito a gente vai aprendendo isso que muitas vezes o que lhe serve não me serve o que é o bom o que é o certo o que é o errado são questões que a gente tem que ser levantadas e sempre discutidas eu quero dizer professor Tel professor Vinícius professora Fernanda que aqui representam o curso de direito de que essa sessão senhor presidente ela é importante aqui os alunos vão aprender o que é um projeto o que é uma indicação como se debate na Câmara de Vereadores como se prepara qual é a função do poder legislativo do poder executivo do poder judiciário os poderes que são independentes mas que precisam realmente trabalhar em harmonia para que realmente a cidade possa crescer e a gente torce para isso todo mundo que é uma cidade boa uma cidade bonita que a gente possa se orgulhar agora o que a gente não pode é fazer com que barreiras muros sejam erguidos nas fronteiras fazer com que a cidade não cresça isso realmente é terrível e se hoje a gente perguntar para os jovens que aqui estão quantos trabalham vocês vão ver que a minoria e a maioria gostaria de conseguir um emprego e só não consegue por alguns fatores ou é salário ou é porque realmente a própria condição de horário não lhe facilita essa oportunidade por isso seria importante abrir o mercado de trabalho para que a nossa juventude também pudesse encontrar emprego com dignidade obrigado senhor presidente agradeço o vereador Ivan Marques e damos por encerrado o período da palavra livre nesse momento passo ao período da presidência faço a entrega a comissão de constituição legislação e justiça os projetos que deram entrada na sessão de hoje colocar em votação o pedido de autorização de despesas de viagem do vereador Wilson Martins dos Santos Xancherê 18 de novembro de 2013 autorização de viagem Wilson Martins dos Santos vereador municipal vem requerer autorização para a viagem para a cidade de Brasil nos dias 2 a 6 de dezembro para integrar comitiva municipal do executivo para viabilizar procedimento de imanização das cidades de Xancherê e Aniong província de Man junto ao Itamaraty bem como para buscar emendas parlamentares junto aos deputados catarinenses além de visitar órgãos ministeriais Wilson Martins dos Santos vereador municipal em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores vereador ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje projeto de lei número 028 barra 2013 de autoria do vereador Fernando Calfas que institui a semana municipal de proteção aos animais e da outras providências em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número 30 barra 2013 de autoria do vereador Fernando Calfas que dispõe sobre a criação de estacionamento de bicicletas em locais abertos a frequência do público como incentivo a este modelo de transporte e da outras providências em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número AJG 063 barra 2013 que autoriza a sessão de uso de veículo que especifique da outras providências em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número AJG 064 barra 2013 que autoriza a sessão de uso não onerosa de imóveis urbanos que especifique da outras providências em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje projeto de lei número 024 barra 2013 de autoria do vereador Fernando Calfas que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de armários de guarda volumes nos estabelecimentos bancários nas áreas em que antecedem as portas que possuem dispositivo de travamento eletrônico no âmbito do município de Xancherê em discussão senhores vereadores senhora vereadora público que nos assiste que aqui de forma presente nos prestigia eu peço o voto e peço o apoio dos ilustres colegas nesse projeto de lei um projeto importante de minha autoria que visa ainda evitar aqueles constrangimentos corriqueiros e diários que as pessoas enfrentam ao adentrar em algum estabelecimento bancário do município de Xancherê então esse projeto de lei visa a obrigatoriedade da instalação de armários guarda volumes antes da porta de travamento então o cidadão a cidadã que vai se dirigir a um banco que está portando chaves metais celulares que não quer colocar naquele recipiente para pegar lá dentro pode deixar sua bolsa sua sacola nesse guarda volume fazer o que tiver que fazer no interior da agência bancária e no seu retorno retirar o material em síntese o projeto é esse pelo projeto os estabelecimentos bancários vão ter um prazo de 180 dias para se adequar a essa lei e depois desse prazo de carência o estabelecimento que descumprir vai estar sujeito a uma multa escalonada conforme o funcionamento e o cumprimento integral da lei então mais uma vez peço o apoio e o voto favorável a esse projeto ainda em discussão vereadora ser lei eu quero senhor presidente parabenizar pela indicação desse projeto onde realmente vem de encontro a necessidade principalmente para as mulheres que sempre estão de bolsa ou sacolas e eu também já fui fiquei constrangida ao passar pela porta onde teve que tirar tudo da bolsa e assim vai facilitar as pessoas que vão até o banco tiram seus documentos ou então sai só com a chave do caixinho quero parabenizar pelo projeto que vai ser muito bom ainda em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número 025 barra 2013 e da autoria do vereador Fernando Calfas que institui a semana da história e cultura de Xenxerém e da outras providências em discussão vereador Áureo quero presidente e senhores vereadores parabenizá-lo pelo projeto e ao mesmo tempo pedir que ao ser aprovado haja um engajamento maior em relação às entidades aqui do nosso município principalmente Secretaria de Educação e Cultura a Casa da Cultura Maria Rosa eu sinto hoje um distanciamento muito grande entre a nossa Casa da Cultura e a administração municipal como a Casa da Cultura hoje tem os seus cursos de teatro de música alguns ainda estão parados então quem sabe haja um maior engajamento aí da Secretaria da Educação e Cultura junto com a Casa da Cultura e certamente que esse projeto criando aí a Semana da História e Cultura de Xenxerém vai certamente beneficiar muito a nossa cidade está de parabéns presidente agradeço a manifestação do vereador Áureo ainda em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número 031 barra 2013 de autoria do vereador Adriano de Martini que institui o programa Minha Cidade Limpa e dispõe sobre as instalações de lixeiras seletivas em logradores públicos e da outras providências em discussão vereador Adriano senhor presidente senhores vereadores comunidade que nos acompanha também esse projeto tem como objetivos primeiro deles implantar um sistema um programa de educação também campanhas educativas tanto no âmbito escolar quanto no âmbito com a população em geral no sentido de conscientizar sobre a questão da coleta seletiva e também de manter uma cidade limpa uma cidade adequada onde todos possamos circular tranquilamente o projeto também ele se destina a firmar parcerias entre o poder público municipal e as entidades privadas também para instalações de lixeiras para coleta seletiva separando os materiais recicláveis em todos os espaços públicos do município de Xancherê sejam eles escolas hospitais postos de saúde câmara de vereadores prefeitura municipal ruas avenidas praças para que também possa estar em consonância com a coleta seletiva que já vem acontecendo como citei na tribuna desde o dia 5 de novembro e que no ano que vem em 2014 todo o município terá que implantar a coleta seletiva em todos os bairros então é um projeto que a gente também está pedindo apoio dos demais vereadores e que ele está em consonância também com o plano municipal de resíduos sólidos e que também prevê se a prefeitura municipal também firmar parceria com algumas entidades privadas a instalação também dessas lixeiras também em entidades privadas em casas de espetáculos parques de exposições casas de shows pra também fazer esse trabalho da questão da separação do material reciclável ainda em discussão vereador Denilson Biasuz senhor presidente demais vereadores gostaria de enaltecer a iniciativa do vereador Adriano estive conversando com o prefeito e o poder executivo vê com bons olhos esse projeto porque nós não podemos falar em desenvolvimento econômico apenas e deixar de lado o desenvolvimento sustentável em cujo contexto se inclui o meio ambiente então só podemos ter qualidade de vida se nós pensarmos em criar e executar medidas eficazes no sentido de preservar o meio ambiente então o vereador está de parabéns e o poder executivo vai fazer a sua parte pra que esse parâmetro positivo seja de fato estabelecido e não só estabelecido como cumprido por todo cidadão porque nós sabemos as consequências que a destinação inadequada do lixo trazem pra nossa população não só na questão da saúde pública como também na parte estética da nossa cidade então está de parabéns e o poder executivo aprova e apoia essa iniciativa e vai fazer a sua parte pra que de fato ela seja implementada em discussão em votação os vereadores que aprovam o projeto de lei 031 barra 2013 permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei complementar número AJG 010 barra 2013 que dispõe sobre a concessão de bônus de pontualidade contribuintes do IPTU e da outras providências em discussão o vereador Beazuz senhor presidente senhoras vereadores esse projeto é por demais oportuno por quê? porque corrige alguns equívocos que foram cometidos no passado infelizmente ao longo do tempo não só a Xancherê como todas as administrações usam o que se denomina de refis ou plano de recuperação fiscal isso possibilita com que a pessoa ou o contribuinte se veja até motivado incentivado a não pagar pontualmente para que no futuro ele obtenha um desconto e esse projeto então visa resgatar o bom contribuinte aquele contribuinte que paga em dia o seu IPTU o seu tributo sem um reconhecimento sem um benefício que deve ser concedido a todas as pessoas que honram seus compromissos então o município de Xancherê visa não somente favorecer aquelas pessoas que tiveram algum problema e atrasaram no pagamento do seu tributo como também visa reconhecer e estabelecer um benefício para o bom pagador e é esse que nós devemos valorizar porque tem pessoas que não tem noção da importância que o tributo gera e hoje todo o estado e vocês aqui se tiver acadêmicos do direito sabem disso que o estado só pode se manter ou a essência do estado está na atividade tributária sem recursos infelizmente o estado como um todo não consegue cumprir sua missão constitucional que é de garantir os direitos do cidadão estou falando aqui em tese se algum poder não cumpre o seu papel aí não é culpa da constituição não é culpa do ordenamento jurídico se nós cumpríssemos a constituição as leis assim como elas estão estabelecidas com certeza o nosso a nossa vida seria mais fácil de ser empreendida no dia a dia mas infelizmente alguns acabam não cumprindo mas nós aqui em Xancherê queremos então estabelecer um parâmetro positivo para aquelas pessoas que cumprem pontualmente suas obrigações e esse projeto então foi criado nesse sentido então peço a aprovação de todos os demais colegas para que nós possamos valorizar aquelas pessoas que pagam em dia seus tributos obrigado ainda em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje moção número 84 barra 2013 dos vereadores Auro Luiz Galvani e Fernando Calfas moção de congratulações da Associação Chapecoense de Futebol pela sua história de futebol regional e sua caminhada que reduntou na conquista de uma vaga entre os 20 melhores clubes do Brasil e a ascensão elite do campeonato brasileiro em discussão em discussão vereador Biasuz depois vereador Áureo aproveitando em seja não poderia deixar também de me manifestar favoravelmente a essa moção e só para lembrar eu acho que também a Associação Chapecoense tem um débito com o município de Xancherê um débito positivo porque é aqui que ela iniciou a campanha que a conduziu para a elite do futebol brasileiro o município de Xancherê juntamente com o governo do estado investiu mais de 100 mil reais na recuperação do estádio Josué Anone e foi lá que a Chapecoense fez toda a sua pré-temporada fez os jogos até a fase o início da fase final do campeonato estadual que também a Chapecoense não ganhou por detalhes então eu tenho certeza que Xancherê também contribuiu para essa campanha espetacular da Chapecoense o ano que vem nós vamos poder assistir jogos de nível mundial até diria porque tem times de grandeza mundial aqui que virão jogar em Chapecó sobretudo o meu Grêmio o internacional do nosso presidente enfim o Flamengo do nosso amigo o Dado enfim nós vamos ter oportunidade de termos aqui times de nível mundial isso também vai servir como indutor de crescimento econômico porque a nossa região não só Chapecó como toda a região oeste de Santa Catarina vai ser vista ou vai passar a ser vista com bons olhos por todo o Brasil então parabéns a essa proposição e só lembrando que a Chapecó também deve reconhecer o esforço que Xancherê fez para contribuir nessa campanha vereador Áudio gostaria de lembrar também vereador Wilson lembrou muito bem que com a ascensão da Chapecoense a série A do campeonato brasileiro ano que vem Xancherê passará a ser um local onde os clubes poderão se hospedar fazer seus treinamentos e isso também vai fazer com que Xancherê também ganhe com essa ascensão aí da Associação Chapecoense muito bem lembrou o vereador Beazuz tudo começou por aqui com o campeonato catarinense e a Chapecoense teve toda essa sua caminhada aí são 40 anos de história é o único clube profissional hoje de futebol na nossa região e por isso mesmo eu peço o apoio inclusive peço licença ao presidente Fernando Calfas para que essa moção seja então assinada por todos os vereadores desta casa para que encaminhada a diretoria da Chapecoense seus jogadores e a sua diretoria seja representada toda a comunidade xancherense por isso peço apoio a todos os vereadores e mais uma vez parabenizo então a Associação Chapecoense pela ascensão pelo trabalho maravilhoso realizado em 2013 em discussão sem dúvida vereador Áureo essa moção precisa eu acho que o peso da assinatura dos nove vereadores assim que essa moção chegar em Chapecó ao conhecimento da diretoria dos jogadores tenho certeza que vai ter um peso muito grande como bem falado pelo vereador Wilson também xancherê com acesso da Chapecoense a Série A xancherê vai ganhar também tenho certeza que a maioria dos clubes que vão jogar em Chapecó não vão ficar lá e vão ficar se concentrando aqui no município de xancherê então sou autor conjunto com todos os oito vereadores aqui esperamos aí a aprovação da moção em discussão o vereador Ivan está solicitando que a gente faça uma cópia para o consulado de xancherê perfeito uma cópia se aprovada a moção uma cópia para o consulado da Chapecoense aqui no município de xancherê poderíamos também mandar uma cópia para a assembleia legislativa já que amanhã ela faz uma sessão solene também de homenagem a própria Chapecoense lá no município de Chapecó minha parte tranquila em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje indicação número 321 barra 2013 do vereador Ivan Marques para que a prefeitura doe para o SESC de xancherê uma área de terra localizada no bairro Castelo Branco para a construção de uma quadra de esportes em discussão vereador Ivan senhor presidente e senhores vereadores inclusive no dia da inauguração da escola o vereador Adriano estava representando esta casa e a diretoria do SESC ofertou ao município de xancherê mais de 1 milhão e 200 mil reais em dinheiro na elaboração desse projeto para a construção dessa quadra e fui procurado por esta comunidade lá tem um terreno que pertence ao município para que esse terreno então seja disponibilizado disponibilizado para que o SESC possa então edificar esse ginásio que vai essa quadra poliesportiva que vai atender a comunidade então daquela região então essa foi uma solicitação da comunidade e esse dinheiro desse projeto está sendo colocado à disposição de xancherê pelo próprio SESC ainda em discussão em votação os vereadores que a vereadora filápia eu quero dar os parabéns para o Ivan de ter tomado essa iniciativa e por estar sabendo como estava essa articulação anterior porque eu acho que é isso como falou o Biazus não vivemos só do emprego temos que ter a preocupação com o meio socioambiental e também com o lazer que é algo fundamental da nossa vida não se vive somente para o trabalho então para aquelas comunidades como a gente sabe que é muito carente no nosso município as áreas de lazer então acho que se tem uma entidade que se propõe a doar recursos para que seja ali criado um meio que não sirva só para aquela comunidade mas vai servir para toda a comunidade de xancherência então acho que é de grande valor e não podemos perder essa oportunidade parabéns então Ivan em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 322 barra 2013 do vereador Áureo Luiz Galvani para que o executivo municipal através da secretaria de obras transporte, serviços e políticas ambientais de Xancherim realize o calçamento ou imediata recuperação da rua Tocantins trecho compreendido as ruas Acre e André Miranda no bairro São Jorge em discussão gostaria de falar dessa indicação 322 já aproveito e falo da 323 como eu falei na tribuna as duas indicações elas se combinam até mesmo porque aquela região como eu falei a movimentação está muito grande de caminhões máquinas e também principalmente na rua Tocantins é um trecho bem pequeno e que certamente a administração pública vai ter o carinho de dar uma olhada até mesmo porque lá passa o transporte coletivo o transporte escolar então a rua Tocantins realmente existe a necessidade imediata da recuperação quanto ao calçamento a recuperação aí da rua André Miranda que é a sequência do calçamento da rua Engenheiro Elton Martins é claro é uma sugestão deste vereador ao executivo municipal em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 323 barra 2013 do vereador Auro Luiz Galvani para que o executivo municipal através da secretaria de obras transportes, serviços e políticas ambientais de Xancherê realize o término do calçamento da rua André Miranda no bairro São Jorge discussão eu gostaria de parabenizar o vereador Auro Luiz Galvani até por ser morador do bairro São Jorge e conhecer a triste realidade que nós estamos no bairro São Jorge o bairro São Jorge hoje tem mais metro quadrado de buraco do que a lua então nós precisamos urgentemente revitalizar aquele bairro não apenas com recomposição das ruas que é algo imediato que tem que ser feito mas como nós também precisamos planejar pelo menos num dos financiamentos que vai ser feito pelo município contemplar algumas ruas do bairro São Jorge nós no financiamento da caixa econômica pelo menos naquela listagem que nós recebemos não há nenhuma rua contemplada do bairro São Jorge então nós precisamos ver se as ruas se tem alguma rua contemplada do bairro no primeiro que é junto àquele do BNDES ou nós precisamos sentar com o departamento com a secretaria de obras porque não é possível que o bairro vai ficar excluído porque são dois financiamentos relativamente grandes de 10 milhões cada um a gente sabe que vai demorar muitos anos para ser pago depois desses dois financiamentos e por um bom tempo não vai mais continuar fazendo asfalto nesta vontade que se está se demonstrando de fazer agora no início então acho que é importantíssimo que seja isso inclusive conversei já com a associação de moradores que a gente faça uma reunião na secretaria de obras para discutir a questão do bairro São Jorge então o senhor está de parabéns por já ter antecipado e ter feito essas duas apresentações aqui para que já chame a atenção para a secretaria de obras que realmente o bairro São Jorge está extremamente carente em área de infraestrutura em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 324 barra 2013 do vereador Fernando Calfas para que o executivo municipal junto com a secretaria de obras e conselho de trânsito estuda a possibilidade de mudança do estacionamento de veículos da rua Olavo Bilac compreendendo o trecho de esquina na rua Coronel Passos Maia até a Avenida Brasil em discussão senhores vereadores o bojo dessa indicação aqui é no sentido do executivo através do conselho de trânsito estude uma uma fórmula vereador Auro talvez nem da mudança em si da forma como os carros são estacionados hoje aproximadamente um ângulo de 45 graus porque está muito complicado os senhores e as senhoras que estacionam o seu veículo nessa nessa rua da Coronel Passos Maia Avenida Brasil muitas vezes para você dar um ré no seu carro você não consegue visualizar você tem que ir de centímetro por centímetro muitas vezes é surpreendido por um veículo que não deixa você efetuar a marcha ré muitas colisões pequenas colisões estão acontecendo nessa travessia então a indicação é no sentido de que se faça um estudo para resolver o problema do estacionamento dos carros daqui a pouco alterar a forma como os carros são dispostos na rua seja uma alternativa a questão dos tipos de veículos só veículos leves veículos médios e grandes não passem ali enfim é uma indicação para que o executivo estude então uma viabilidade para a solução vereador Áureo quero parabenizar pela indicação inclusive eu conversava dias atrás com o vereador Biazus líder do prefeito né Biazus e nós talvez o sonho de todos nós xancherenses que moramos como eu moro desde 1974 aqui em Xancherê é que aquela rua fosse feito um calçaldão né vereador Wilson até porque tem um espaço para a garagem ou se fizesse só uma via sem estacionamento ou o estacionamento fosse feito somente de um lado porque a vereadora Cirlei já falou que não passa mais lá com a caminhoneta dela porque não tem condições se tiver dois estacionados dos lados um carro maior ela não passa então quer dizer é realmente importante que se estude uma forma né de se resolver esse antigo problema da rua Olavo Bilac o trecho compreendido aí entre a Coronel Passos Maia e a rua e a Avenida Brasil mas certamente que o grande sonho era que ali se fosse feito um calçaldão e até mesmo um fizesse um movimento para que as pessoas passassem horas ali como é feito na Praça Tiradentes mas é claro isso vai custar de estudos aí da Prefeitura de Xancherê através do Conselho de Trânsito mas é ótima indicação Em discussão Em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade Indicação número 325 barra 2013 do vereador João Paulo Manegate que o Executivo Municipal junto com os órgãos competentes estuda a viabilidade de implantar estacionamento rotativo na rua Almirante da Mandaré no centro de nossa cidade Em discussão Em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade Indicação número 326 barra 2013 do vereador João Paulo Manegate para que o Executivo Municipal efetue a troca de lâmpadas amarelas por brancas na rua Almirante da Mandaré e também que naquele local seja feita uma decoração natalina Em discussão Em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade Indicação número 327 barra 2013 do vereador João Paulo Manegate para que seja efetuado o recolhimento do lixo no parque de exposições para o Vila Burtoluzi nas datas da realização da FEME pela mesma empresa que está prestando esse serviço neste município visando não ter aumento de despesas referentes a este serviço Em discussão o vereador Jesus Senhor presidente sem dúvida nenhuma é uma indicação oportuna até porque o município gasta valores significativos em terceirização com a coleta de lixo e presumo que dentro do bojo desse contrato está incluído também o serviço que é realizado durante a época da FEME e nesse sentido eu gostaria de indagar o vereador proponente dessa indicação se nas administrações anteriores houve a contratação de outra empresa que não seja aquela que já realiza o serviço de coleta de lixo porque sem dúvida nenhuma é uma preocupação muito importante porque nós além de gastarmos o dinheiro público nós devemos gastá-lo de uma forma racional ou seja se for possível evitar o gasto sem dúvida nenhuma que ele deve ser evitado então eu gostaria de indagar o vereador João Paulo se ele tem essa informação de que em administrações anteriores houve cobrança por uma outra empresa o pagamento para outra empresa não que eu saiba não sempre houve a mesma empresa que recolheu lixo na maioria de suas vezes ganhou a licitação que é feita durante a FEME para o recolhimento de lixo do parque de exposição essa indicação na realidade é uma indicação querendo não gerar mais custos para o nosso município porque é feita uma licitação no tempo da FEME para recolhimento desses lixos específico para a FEME específico para a FEME ainda em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 328 barra 2013 do vereador Adriano de Martini para que o executivo municipal através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais realize com urgência a recuperação e futura pavimentação asfáltica da rua Sergipe a partir da rua Fioravante Zafari no bairro Vila Sesma em discussão senhor presidente senhores vereadores essa indicação também surgiu numa necessidade até dos moradores hoje estão presentes da rua Sergipe por conta de que o final dessa rua é um espaço muito íngreme e com as chuvas acaba abrindo várias valetas dificultando o acesso do pessoal até suas casas é uma reivindicação já antiga a rua Sergipe é a continuidade da rua que passa aqui em frente ao Noesc depois a plantação da lavoura que existe então ela tem a continuidade então esse pedido para que se estude então se estude não se faça a recuperação urgente desse trecho da rua e também futuramente se inclua também dentro dos projetos para a pavimentação asfáltica também desse único trecho ainda que resta sem a pavimentação asfáltica no bairro Vila Sesma e atendendo a demanda necessidade também dos senhores moradores vereador senhor presidente também quero enaltecer esta indicação e há pouco tempo estive conversando com o secretário Gelder e só para que os moradores do bairro Vila Sesma tenham conhecimento a intenção é de pavimentar 100% do bairro já nesta etapa que vai ser iniciada em dezembro porque o objetivo da administração é o de iniciar as obras no bairro e concluir as ruas que faltam isso em termos logísticos acaba barateando ou evitando um custo maior porque se as empresas tiverem que se a empresa que vai executar o asfalto tiver que ficar toda hora se deslocando de bairro para bairro acaba também aumentando os custos e nessa primeira etapa serão pavimentados 42 quilômetros eu já falei na tribuna desta casa que Xancherê tem um déficit de pavimentação de 66 quilômetros e nessa primeira etapa que vai iniciar agora em dezembro já a licitação está em andamento vai ser pavimentado 42 quilômetros ou seja restarão apenas 24 quilômetros para serem executados na segunda etapa e até para complementar o que o vereador Filap falou o município não quer dizer que vai inviabilizar ou vai deixar de poder fazer novas operações novos financiamentos nos próximos anos porque nós pretendemos aumentar a arrecadação e consequentemente a disponibilidade financeira do município também vai aumentar e nós podemos contrair alguns outros financiamentos e também teremos dois anos ainda do próximo governo do próximo governador que vai se eleger o ano que vem para nós conseguirmos os 24 quilômetros que faltarão ou seja se nós conseguirmos executar vamos executar isso já é certo 42 quilômetros nessa primeira etapa eu tenho certeza que nos dois últimos anos os 24 quilômetros que faltarão nós também conseguiremos então podem ter certeza que lá no bairro Vila Sésamo será pavimentado 100% e acredito que já nessa primeira etapa mas uma coisa eu tenho certeza nesses quatro anos da gestão atual esse bairro vai ser contemplado com 100% de pavimentação bem quero parabenizar aqui o vereador Adriano de Martini por sua preocupação com as ruas do nosso município e infelizmente enfrentamos o caos em algumas ruas do nosso município com muitos buracos valetas infelizmente estando muito ruim de transitar as pessoas até com caminhonete e tal passam dificuldade em transitar em algumas ruas do nosso município e a promessa de pavimentação ela vem já há algum tempo tomara que o tapetão preto corte as estradas do nosso município teve a promessa aqui dia 7 de setembro para a pavimentação também da rua a Jordani de Orceu Jordani aqui na rua do 7 que até a abertura da temporada de verão estaria feito o asfalto foi gravado por essa câmara essa gravação está lá que até dia 7 estaria o asfalto pronto infelizmente não aconteceu tomara que as coisas comecem a acontecer agora para frente em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 329 barra 2013 do vereador Adriano de Martini para que o executivo municipal de Chancherê encaminhe a câmara de vereadores projeto de lei reformulando a lei número 3.425 barra 2011 de 15 de 12 de 2011 que autoriza o poder executivo municipal a implantar e executar o programa Pão da Vida no âmbito do município de Chancherê e de outras providências conforme minuto do projeto anexo em discussão o vereador Adriano senhor presidente senhores vereadores a comunidade que nos acompanha esta solicitação para que o executivo municipal reformule a lei 3425 que ela é do programa Pão da Vida desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do nosso município justamente para incluir também tornar o programa mais efetivo cumprindo sua função social hoje temos um atendimento para jovens de 15 a 18 anos no curso de panificação que se qualificam produzem e depois são inseridos quase que 100% no mercado de trabalho aí tendo uma renda mensal superior a mil reais pelo curso desenvolvido é um curso que tem dois anos de duração e que como eu falei insere muitas pessoas no mercado de trabalho especialmente jovens carentes que tem dificuldade de inserção então a justificativa dessa reformulação como o projeto está em anexo são três alterações em específico que estamos sugerindo ao executivo que se amplie para até 23 anos completos como justificativa os cursos do SENAI e do SENAC que também tem idade até os 23 anos e que também possa ser incluída a questão de acesso pela dificuldade também de aprendizado pois muitos jovens hoje acabam tendo dificuldade de aprendizado e acabam sendo colocados à margem também da sociedade então esse projeto viria também ao encontro dessa demanda e também para não gerar tanta demanda tanta despesa para o município sugere-se também que se faça em forma de apadrinhamento onde pessoas físicas pessoas jurídicas possam adotar um jovem no qual esse jovem recebe hoje o equivalente a um quarto do salário mínimo também para permanecer no curso desde que tenha frequência garantida então também a preocupação é essa que possa também ser feito parcerias onde pessoas possam adotar esses jovens nos dois anos de curso que depois com certeza o mercado de trabalho vai estar fazendo com que as pessoas estejam empregadas em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado unanimidade gostaria e solicito ao primeiro secretário por um lápis dessa presidência que no momento da votação da moção 84 barra 2003 não foi feita a leitura na íntegra como a moção vai ser entregue lá e eles não vão vir receber para que fique registrado nos anais dessa casa aqui a leitura na íntegra peço ao primeiro secretário que faça então a leitura moção número 84 barra 2013 autor todos os vereadores da câmara municipal de chancherê moção de congratulações associação chapecoense de futebol considerando que associação chapecoense de futebol fundada em 10 de maio de 1973 e atualmente é o maior mais vitorioso e mais bem estruturado time de futebol profissional da região oeste de santa catarina considerando que desde seu início a ideia agradou a população e as lideranças de chapecó um fato marcante nessa história é que pode ser compreendido como um dos fatores de sucesso do clube é o fato de que desde sua fundação a associação sempre pode contar com o apoio dos empresários da cidade e da região considerando que hoje a chapecoense tem o apoio de empresários dirigentes atletas e ex-atletas sócios torcedores e imprensa local e regional isso mérito de anos de história e títulos alcançados ao longo são quatro títulos do campeonato catarinense nos anos de 1977 1996 2007 e 2011 em 2006 a equipe foi campeã da copa santa catarina em 2009 ao disputar a copa do brasil a chapecoense teve acesso a série d do campeonato brasileiro com a classificação na série d ainda em 2009 obteve o acesso a série c competição que passou a disputar a partir de 2010 considerando considerando que o título de 2011 também credenciou a associação chapucãs de futebol a disputa da copa do brasil segunda disputa mais importante do futebol brasileiro que inclusive conduz o campeão a disputa da copa libertadores da américa o mais importante torneio de futebol da américa latina considerando que o ano de 2012 marcou uma das séries uma das principais temporadas do verdão classificado para a semifinal da série c a equipe conquistou o direito de disputar a série b em 2013 o fato foi inédito na história do clube mas melhor ainda estava por vir o sonho de disputar a série a veio bem antes do que todos esperavam considerando o fato de hoje o clube ser o vice campeão brasileiro da série b e o verdadeiro representante da região oeste na elite do futebol brasileiro apresentamos ao plenário desta casa moção de congratulações à associação chapecoense de futebol solicito se aprovar dessa moção que a mesma seja levado o conhecimento do senhor presidente da chapecoense sandro palauro sua diretoria e grupo de jogadores sala de sessões 25 de 11 de 2013 agradeço ao primeiro secretário e antes de encerrar essa sessão em nome da mesa da câmara de vereadores em nome de todos os vereadores eu quero agradecer a presença dos acadêmicos das acadêmicas agradecer em nome do professor Theo a cedência desse belíssimo espaço aqui a casa sente-se lisonjeada por poder estar aqui debatendo discutindo se aproximando do vereador Ivan Marques que essa é uma das missões do vereador Biasuz dos vereadores se aproximar da comunidade e um evento desse é um evento ímpar não é toda hora que acontece então tenho certeza que aqueles que aqui estiveram ou que estão em casa nos assistindo tiveram uma experiência bacana puderam assistir aqui alguns debates importantes que diariamente é travado lá na nossa sede um debate democrático um debate de alto nível em que pese as diferenças partidárias e ideológicas dos nossos membros aqui o respeito mútuo ele prevalece então agradeço ao Noesc ao professor Theo a todos que prestigiaram essa sessão voltem sempre se não puderem até a câmara nos acompanhem pela TV Câmara via internet e tenhamos todos aí um bom retorno e uma boa noite a todas sendo assim encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 2 de dezembro de 2013 às 18 horas e 30 minutos na Câmara de Vereadores muito obrigado e uma boa noite